Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, vou fazer um unboxing aqui, tá? Do produtinho aí que deu problema pra chegar, mas eu consegui pegar lá, né? É uma GTX 750 Ti, tá? 750 Ti, ó. GTX 750, não é a Ti, tá? Bom galera, plaquinha de ótimo custo-benefício que eu comprei no AliExpress, né? No AliExpress, aqui é outros 500, essa plaquinha saiu pra mim por 196 reais, cara, entendeu? É 750, muito boa, tá? Então, eu vou tá fazendo unboxing aí pra vocês, deixa eu abrir a caixa aqui. Tem um pouquinho de dificuldade que eu tô sozinho. Vamos lá. A caixa vem um pouco amassada aqui, ó. Pronto. Tá aqui agora. Acho que já dá pra abrir. Caixinha da China. Bom galera, a caixa até parece com a outra da 750 Ti, mas é porque eu comprei no mesmo vendedor, tá? É um vendedor bem avaliado lá no AliExpress e... E assim, você vê que ele embala bem e as placas deles, muitas pessoas elogiam, né? Tá, porque são praticamente placas assim, novas, né? Bom, o pessoal fala lá, né? Vamos ver como é que tá essa aqui. Ela vem bem embaladinha, né? Porque vem de lá da China pra cá, né, véi? Se quiser vir batendo, tá uma beleza. 756, eu já fiz teste até no novo COD, né? Infelizmente essa daqui não vai dar porque a beta acabou, né? Vai dar pra fazer no Beto Royale, né? Do COD. Que vai sair em setembro aí. Beleza. Vamos pra cá. Tirar aqui agora. Bom, galera, tá aí. Esse aqui é o modelinho da Asus, tá também, né? Essa daqui, ela tá bem sujinha, né? Vocês podem ver, ó. Mas não tem nada de oxidação, nada. Ela só tá bem suja mesmo nos contatos, né? Aqui. E a gente vai tá fazendo aí os testes dela aí, beleza? Bom, galera, então é isso, tá? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueço de clicar no gostei, se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!